Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você passa por isso, procura ajuda de alguém. Não sofre calada. Tá na hora já de dar um basta. Eu acho que as mulheres têm que se conscientizar e se ajudar nesse quesito. Levantar a cabeça, se impor, é mostrar que você pode mais. Nós podemos mais, você pode mais e eu posso mais. Levanta a cabeça. Você pode mais.